Curiosidade do dia. O Hobbit que você lê hoje não é o original de 1937. Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers. Antes da gente começar a andar por 30 anos de doideira na vida do Tolkien, já sabe como é que é? Deixa aquele like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Hoje teremos duas grandes revelações nesse vídeo. Primeiro, vamos saber a história verdadeira de O Hobbit e a sua versão Dark. Esta jornada será cheia de migués e mais maluca do que uma partida profissional de Uno. Eu fiz várias telinhas bonitas para ajudar a explicar toda essa doideira. Então convido vocês a fazer uma viagem no tempo e vamos lá e de volta outra vez. O livro Hobbit que lemos hoje não é a edição original de 1937, mas sim uma edição cheia de alterações do ano de 1966, ou seja, 29 anos, quase 30 anos depois de sua publicação. Vamos juntos tentar entender como isto aconteceu. Em setembro de 1937, O Hobbit é lançado na Inglaterra e fez muito sucesso, tanto que precisou ser reimpresso às pressas para o Natal do mesmo ano. Com isto, a Allen N. Unwin, a editora de Tolkien, pediu uma continuação para ele, ou seja, era para ser um outro livro com a mesma pegada e infanto-juvenil. O editor de Tolkien, Stanley Unwin, que depois veio a se tornar um Sir Stanley Unwin, queria apenas que o Bilbo fosse mandado para outro lugar da Terra-média para viver novas aventuras e algumas presepadas, como no livro de 1937. Depois da correria do lançamento e da reimpressão para o Natal, o livro foi preparado com mais ilustrações para ser lançado nos Estados Unidos. Os estadunidenses queriam outras artes e que algumas fossem coloridas. Todas as ilustrações desta edição norte-americana são as que conhecemos hoje, todas feitas pelo autor. Tolkien começa um livro chamado The Magic Ring, ou seja, Um Anel Mágico, pois agora este item seria o elemento condutor da nova aventura de Bilbo Bolseiro. Porém, Tolkien tinha muitas responsabilidades como pai de quatro crianças e professor de Oxford. Desta forma, ele foi escrevendo conforme tinha tempo. No meio do caminho tivemos a Segunda Guerra Mundial e uma série de acontecimentos familiares. Além disto, a obra Mestre Gilles da Aldeia foi publicada pela mesma editora e alguns trabalhos acadêmicos de Tolkien foram publicados em Oxford neste meio tempo. Mesmo com tudo isso, Tolkien nunca parou de escrever, em especial pelo incentivo inabalável do amigo C.S. Lewis, que comentava cada passagem dos rascunhos. Sim, C.S. Lewis, autor de Narnia. Assim, os anos foram passando e o que seria um livro infanto-juvenil foi crescendo e ficando fora de controle. A obra até começou com o tom bem-humorado de Hobbit, mas foi tomando proporções épicas a cada novo capítulo. E muitos capítulos vieram. Em 1950, depois de enrolar seu editor por anos, Tolkien entra na fase final da escrita. Porém, os eventos desta obra indicavam que o Anel Mágico achado por Bilbo na aventura de 1937 era muito mais importante do que o livro de fato mostrava. Algo precisava ser feito. Desta forma, em 1950, Tolkien, na maior cara de pau, voltou em Um Hobbit de 1937 e mudou quase todo o capítulo 5, Adivinhas no Escuro. Assim, a conversa entre Bilbo e a criatura Gollum, nas raízes das montanhas nevoentas, recebeu uma energia muito mais densa e tensa. Além de mudar este capítulo, Tolkien fez uma pequena carta de apresentação explicando que em 1937 tínhamos a versão da história segundo o relato de Bilbo, que tinha mentido em alguns pontos da narrativa, mas que agora o relato verdadeiro tinha sido descoberto. Com isto, O Hobbit é reimpresso em 1951 com todas essas mudanças. Uma vez ajustado O Hobbit, Tolkien finalmente termina seu épico e em 1954 sai A Sociedade do Anel. Nele temos o prólogo, que detalha ainda mais sobre essa questão das duas versões da história de O Hobbit. Meses depois, ainda em 1954, temos o lançamento de As Duas Torres, segundo o volume da trilogia. Neste volume, a criatura Gollum volta a ter um papel importante nos acontecimentos. Finalmente, em 1955, temos O Retorno do Rei, o terceiro e último volume da suposta continuação do livro de 1937. Por volta de 1960, depois de ter entregue este Titã, J.R.R. Tolkien percebe que existe uma grande diferença de tom entre O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Então, acreditem, ele começa a rabiscar mais alguns ajustes na edição de 1951. Mas calma que fica mais louco. Conforme fazia estes ajustes, eles evoluem, atenção, para a tentativa de uma completa reescrita de O Hobbit. E com isso temos o surgimento do que hoje chamamos informalmente de Dark Hobbit. Sim, Tolkien simplesmente resolveu reescrever tudo. O autor reescreve por inteiro mais de três capítulos, todos já colocando a aventura de Bilbo na mesma atmosfera densa de O Senhor dos Anéis. Mas quando a comitiva de Thor em Escudo de Carvalho estava se dirigindo a Valfenda, Tolkien desiste do projeto. Essa versão do Dark Hobbit é conhecida como O Hobbit da década de 1960. E ele está disponível integralmente no livro The History of the Hobbit, ou seja, a história do Hobbit. Ainda não temos esta obra em português, mas sim, ela está nos planos da editora para um futuro de médio prazo. Então, tenhamos paciência, uma hora sai. Ainda neste livro, o The History of the Hobbit, temos uma outra joia relativa à aventura de Bilbo. Trata-se da versão protótipo da história, ou seja, a versão manuscrita de O Hobbit iniciada por volta de 1930, aquela que Tolkien contava para os filhos. Este livro, portanto, possui os dois extremos, a primeira versão da história em rascunho e a última versão mais densa, mesmo que estas não tenham sido publicadas antes. Apesar de Tolkien ter desistido de seguir com O Hobbit da década de 1960, ele ainda não estava satisfeito e resolveu fazer duas coisas para melhorar a situação, ou seja, deixar as duas obras mais afinadas. A primeira ação de Tolkien foi. Ele retirou a pequena carta de apresentação do Hobbit de 1951, deixando assim que o prólogo de A Sociedade do Anel e passagens de O Retorno do Rei resolvam a questão de afinação. Ele também muda mais coisas, fazendo esta versão da narrativa se tornar a versão final do livro que temos hoje, ou seja, a versão de 1966. A segunda ação de Tolkien foi. Ele escreveu um capítulo avulso chamado A Demanda de Erebor, onde ele deixou O Hobbit e O Senhor dos Anéis melhor conectados. Porém, este capítulo não entrou para os apêndices de O Senhor dos Anéis, mas sim foi publicado postumamente no livro Contos Inacabados de 1980. Tolkien escreveu algumas versões de A Demanda de Erebor, e esta era uma das menores delas. Christopher Tolkien, editor de Contos Inacabados, faz comentários detalhados sobre estas outras versões do capítulo entre os trechos explicativos do livro. Cerca de oito anos depois, em 1988, no livro O Hobbit Anotado, de Douglas A. Anderson, finalmente temos a versão completa do capítulo A Demanda de Erebor, unindo de uma vez por todas o Hobbit de 1966 com O Senhor dos Anéis e seus apêndices. Vale destacar que O Hobbit Anotado está traduzido para o português e que além de ter essa versão completa do capítulo, ele também possui um superbônus. Nesta obra você pode conferir absolutamente todas as alterações que Tolkien fez de 37 para 51 e de 51 para 66. Pelas barbas de Gandalf foram 29 anos de alteração. É insano isso, mas acho que deu para todo mundo entender. Nessa viagem no tempo, vemos que Tolkien era o cara do papinho mesmo, porque conseguir enrolar um editor 14 anos é demais, mas pelo menos de fato tivemos a continuação do livro. Devemos ser justos. Ele demorou, mas cumpriu a palavra. E aí? Você sabia dessa loucura toda? Você sabia de parte dela ou é uma completa surpresa para você? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Para encerrar este vídeo, peço que você deixe o like, se inscreva no canal, aproveita, seja membro do TT, tenha conteúdo exclusivo além dos que a gente oferece aqui semanalmente. Tem um vídeo que eu expliquei todas as formas que você pode ajudar o TT. Tem comprando os livros pelos nossos links da Amazon, assim você ajuda o canal sem custo adicional, muito legal. Tem sendo membro, tem pix, tem um monte de coisa. Assiste o vídeo que está tudo explicadinho. Mas o like, o comentário ajuda demais, porque a gente é entregue para mais pessoas que podem ter interesse em saber dessas loucuras do Tolkien. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. 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 Legenda Adriana Zanotto